Gente, a nossa receitinha de hoje é um macarrão delicioso com atum. Então, pra gente começar a fazer essa receita, eu coloquei aqui a água na panela, liguei o fogo, vou esperar ferver essa água pra gente pôr o macarrão. Então aqui, gente, eu vou começar a cortar os temperinhos pra pôr o nosso molho. Música Prontinho, gente. Gente, os temperinhos que eu vou usar pra pôr no molho. Gente, aqui nossa água já ferveu e eu vou usar esse macarrão aqui, ó. Eu vou usar esse macarrão aqui, gente, que é o macarrão penne. Então eu vou usar umas 500 gramas. Vou mexer um pouco pra não grudar. Vou deixar cozinhado. Ó, gente, o nosso macarrão já cozinhou, tá? Tá al dente, já experimentei. Tá no ponto certinho de tirar. Música E agora, gente, eu vou preparar o molho. E agora que eu já liguei o fogo, vou colocar um fio de azeite. E aqui, gente, eu vou colocar uma colherzinha de alho. Música E aqui, gente, eu já refoguei o alho. Agora eu vou pôr a cebola. Música E aqui, gente, eu já refoguei o alho, tá? Coloquei a cebola. Música Refogando aqui o alho e a cebola, eu vou colocar um pouquinho de tempero baiano. Música Vou colocar aqui um pouquinho de chimichurri. É só um pouquinho mesmo, tá? Porque o molho, ele já vem temperado. Música E vou colocar também um pouquinho de colorado. Música Vou refogar. Música Colocar mais um pouquinho de azeite. Música E aqui também eu vou colocar os temperinhos que eu cortei. Que é o tomate e um pouquinho de pimentão vermelho. Música Vou refogar tudo. Música Gente, olha, os nossos temperinhos já estão bem refogados. Agora aqui eu vou colocar um pouquinho de sal. Lembrando que o sal é a gosto. Música E aqui eu vou colocar o atum. Música Vou mexer um pouco. Música E agora aqui, gente, eu vou colocar o molho de tomate. Música Por último aqui, gente, eu vou colocar só um pouquinho de cheiro verde. Só um pouquinho mesmo pra não ficar muito forte. Música Vou misturar aqui e já vou pôr o macarrão. Música Molhinho pronto, gente. Agora eu vou pôr o macarrão. Coloquei pra escorrer. Música Vou colocar aqui pra finalizar. Música Pra finalizar o nosso macarrão delicioso com atum. Música Gente, o nosso macarrão com atum ficou pronto. Olha que delícia, gente. Eu amo tanto atum como sardinha. E olha que delícia que ficou esse macarrão. Maravilhoso. Com aquele molhinho bem temperado. Bem especial. E olha como que ficou lindo, gente, esse macarrão. Lindo e gostoso, né, gente? Tá maravilhoso. Vou colocar aqui um pouquinho no prato. Música Ó, gente, que delícia. Maravilhoso. Façam, gente, é muito gostoso. É muito gostoso esse macarrão com atum. Delicioso. Música Espero que vocês tenham gostado dessa receita. Se você gostou, deixa aí seu like. O like é muito importante aqui pro canal. Se inscrevam. Venham me acompanhar por aqui. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Música